Teve início no dia 5 de janeiro de 2022 o período de inscrições para o Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos com a previsão de 238 vagas para atuação nas áreas administrativas das Forças da Segurança Pública Estadual como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Conforme anunciado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, a SESDEC as inscrições seguem até o dia 20 de janeiro pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. As provas vão acontecer nos seguintes municípios Porto Velho, Ariquemes, Jiparaná, Cacual, Vilhena e Guajaramirim. Os interessados em se inscrever devem ter 18 anos e o ensino médio completo. E ainda estar quitte com a justiça eleitoral. E se for homem, estar quitte com o serviço militar, bem como outros requisitos que podem ser conferidos no edital. Esta é a primeira vez que o processo seletivo será realizado através de uma empresa privada, por meio de uma prova objetiva. O projeto existe desde 2017. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica. Os trabalhos desenvolvidos pelos jovens contemplam as áreas nos serviços administrativos de protocolo, vídeo monitoramento, recepção, atendimento ao público e atendimento telefônico nos canais do 190 e 193, nas diversas centrais de operação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.